As cidades de Afuá e Muaná, no Pará, vão receber mais de 16 mil cestas básicas. As doações fazem parte do projeto Abrácio Marajó. Uma verdadeira epopeia de solidariedade que cruzou o Brasil de sudeste ao norte. Foi sexta-feira pela manhã que o navio auxiliar Pará da Marinha do Brasil, com 1.600 toneladas, partiu da base naval de Valdecães, em Belém, carregando a carga tão preciosa. Desde que saímos de Belém, foram dois dias navegando por furos e estreitos do Pará. E só agora conseguimos avistar a cidade de Afuá, na ilha do Marajó. Já é possível ver as primeiras casas e as antenas de transmissão. Lá serão entregues as primeiras cestas básicas do projeto Abrácio Marajó, para famílias que, durante essa pandemia de coronavírus, perderam oportunidade de emprego e renda. Eles vão de casa em casa e vão entregar, né? Vão entrevistar a pessoa e vão entregar, né? E a minha filha, tomara que ela receba mesmo o que ela necessita, porque ela não tem trabalho, ela tem uma nenenzinha. Os navios que fazem a travessia até Macapá, em três horas e meia, não podem mais levar passageiros. Apenas carga. Isso atrapalhou o fluxo, impossibilitando a economia da chamada Veneza Marajoara. Nós ficamos sem fluxo aqui. Nós não temos fluxo nem para as nossas cidades vizinhas, por conta de nenhum. Chegaram 200 militares que passaram o domingo descarregando e desinfectando as cestas básicas. Nesta segunda-feira, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, estará na comunidade fazendo as primeiras entregas. E no dia 18, o município vizinho de Chaves receberá as outras 8 mil doações. Hoje nós temos fruto dessa ação, através do governo federal e os ministérios e nossos municípios recebendo as ações, sem dúvida nenhuma, que agradece a população.